Peguei, 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 peguei galera, peguei, é grande, peguei, olha lá galera, nossa é grande tá, é grande, nossa que monstra, uhul, aí ó, tá chovendo, tome chuvinha, tá chovendo fininho por enquanto, balança não Tiago, eu sei que tá balançando, eu não, tô parado, fala pessoal, beleza, bora pescar, bora pescar, acompanha nós aí, daqui a pouquinho tá saindo um peixinho pra estar mostrando pra vocês aí, ó, riozão top, água tá um espetáculo, esse aqui é só um bracinho dele, são três braços desse aqui, nós estamos na ilha aqui, atravessando de caiaque, vamos ver se sai um peixinho aqui pra estar mostrando pra vocês aí, show? Já se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho pra não tá perdendo os vídeos aí, bora? Bora então, bora pegar peixe, bora mostrar peixe pra vocês. Opa, peguei, nossa mãe, que mitela, ai, poxa vida, peguei, 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 aí galera, outra, escapou a primeira bitelona ali, já saiu, opa, cuidado, já saiu uma piabanhazinha, olha que o dia nem amanheceu direito ainda, hein, aí galera, outra sem a pintinha no rabo, ó, confira em ver se tá gravando, aí ó, piabanhazinha, pequenininha, ó, linda demais, é um douradinho branco, é, show, solta ela aqui, ó, vai embora, vai, vai lá e fala pra sua avó que eu tô na beira do rio, vai, show, show, bora pegar mais, bora pegar mais. Que bitela que eu perdi, hein, nossa, tô bobo até agora. Ô, peguei, ó lá galera, ó, nossa, é grande, tá, é grande, nossa, que monstra, que bitelona, olha galera, ai, vai, nossa, é grande, é grande, é uma piabanha, é uma lapa. Aí galera, aí galera, nossa, que bitelona, para, fica quieta menina, não tá se machucando à toa, olha o tamanho da lapa, olha o tamanho da lapa. Eu vim batendo ali, falei assim, vou dar a volta devagarzinho, olha que lapa galera, nossa, olha que lapa. Olha aqui, olha o tamanho disso. Deixa a cama, menina, deixa a cama. Rapaz, que bitela, que bitela, essa aqui é da grande. Olha o tamanho, essa aqui não dá pra botar, essa aqui não dá pra botar o dedo na boca dela não, é o tamanho dos dentes. Olha que lapa, que lapa de piabanha, vai morder forte não, é bicho. Olha isso, olha isso. Rapaz, menina, ai, que torpedinho, que torpedinho. Vamos soltar ela, vamos soltar ela. Ó, vê se a gente pega mais. Agora ficou barra, vai cair. Soltar ela bem rasinha aqui galera, ó. Ó, vai embora, menina, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Ai, que luxo, que luxo. Rapaz, nem amanheceu o dia ainda, já sai o peixe. É coisa boa, meu Deus. Obrigado, senhor. Bora, bora pegar mais, bora pegar mais. Vem se no lugar desse aqui, precisa sair peixe. Precisa não. No lugar desse aqui, não precisa sair peixe não galera, olha só. Que lugar bonito, que cachoeirona maneira. Só de estar aqui já vale a pena. Tá meio fundo aqui, mano, eu vou ali naquela ilhinha ali. Tá bem fundo. Gelado, hein. Mas eu como não sou menino, que eu sei correr aqui só de qualquer momento, vou marcar o nível da água aqui. Vou marcar o nível da água, se eu ver que tá subindo eu vazo. Nossa, que lugarzinho, pra sair um peixe. Ué. Vai, sai só pra provar que eu tô certo. É, bichão. Deu pra você não, hein. Alguém te comeu aqui, hein. Os dentão, só sobrou os dentão, ó. Pedra da cara, a cabeça, parece. Hã? O que que era isso, hein? O que que te comeu? Hã? Ó, já tá, olha aqui como que tá enchendo, galera, ó. Ó, ainda bem que eu marquei aqui, já tô percebendo agora, ó. Olhei pra trás e vi que tá enchendo, ó. Tem que sair fora dessa ilha, senão, poucos minutos, já tá tapada. Olha lá, galera, ó. Só foi o tempo de eu chegar do lado de cá, ó. Já tapou a ilhinha, já tá passando água nela ali, ó. Aí, se lá já encheu assim, aqui, onde que eu passei, que tava com água na cintura, só vai subindo, né. E a tendência ali é tapar até aqueles pau ali, ó. Daqui uns 5, 10 minutos vai tá tudo tapado. Aqui é... É bom de pescar aqui, mas aqui é meio perigoso. A gente tem que ficar ligado, sempre ligado nisso. Eu já sei que é assim, porque aqui é uma hidrelétrica. Então, eles... Eles, de acordo com a geração de energia ali, eles vão baixando, subindo a água. Não sei como que é o funcionamento lá, não. Sei que é assim. Sei que foi assim. Aí, vai subindo, abaixando a água, de acordo com o que eles precisam lá. Então, às vezes, tem lugar que você passa e com 10 minutos tá cheio d'água. E tem lugar que tá seco e... Aí, eu falei a mesma coisa, né. Aí, tem lugar que você passa, que tá seco e, de repente, tá cheio d'água. Então, é difícil. Tem que ficar ligado nisso aí. Quem não sabe nadar... A gente ainda consegue atravessar nadando, dar uns pulos, né. É bem perigoso, mas dá pra ir, tranquilo. Mas tem que ficar ligado aqui nesse lugar. É bem perigoso mesmo, ó. Só vai subindo, ó. Só vai subindo. Daqui a pouco, tapa aquele pau ali. Mano, não vou esperar, não. Vou vazar. Daqui a pouco, tapa aquele pau ali, ó. Sobe muito, sobe... Tem lugar que sobe um metro, assim, mas tem vez. Sobe um metro. Então, um metro, onde que você atravessou com um metro, vai pra dois, né. Então, fica bem perigoso. Quase que escapa ainda. Aí, galera, ó. Lugazinho ruim de arremessar. Mas ela tá ali, né. Só esperando alguém passar. Aí, ó. Tomei um tombo aqui ainda. Que coisinha mais linda. Soltar ela aqui. E vou pegar outra nesse mesmo cantinho aqui, hein. Olha lá, menina. Linda, olha. Linda demais. Vai embora, vai. Vai embora. Olha o lugarzinho. Pequenininho. Arremessa ali e pega. Ai. Um cipó que travassou nos meus dedos. Para pra tomar um cafezinho, né. Olha. Chega. Bora pescar. Troquei a isquinha. Vou ter uma isquinha maior. Deixar um peixinho nessa beirada de corredeira aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Roubalho. Nossa, são um jacundá gigante. Um jacundá gigante. Nossa. Que jacundazão. Pegou, pegou bonito. Olha aí. Olha aí, galera. Olha aqui, jacundazão. Eita, dois. Pegou bonito. Olha o tamanho da nave. É, rapaz. Você não escapava, não, hein. Opa, calma. O jacundá grande é muito forte. Olha o tamanho. Aqui. Olha o tamanho da nave. Olha o tamanho da nave. Olha. Meu palma tem 22 centímetros. Quase 30 centímetros de jacundá. Olha que chapoca. Você tá bonito demais. Olha. Quase que escapou. Faz pintinha. Que coisa linda, galera. Olha. Que peixe lindo. Que peixe lindo. Tem gente que não dá valor pra esse peixe, não. Mas eu acho ele muito lindo, ó. Que lenal bonito. Ó, tem um ocelozinho no rabo. Levinho. Quase não aparece. Quadradão, ó. Que coisa linda. Deixa ele embora. Vamos deixar ele embora. Saiu igual um tiro. Saiu igual um tiro. Eu ia falar assim, devagarzinho. Vai devagarzinho, menino. Uma isquinha agarrada ali, galera. Olha lá. Vou perder, não. Não é minha, não, mãe. Alguém deixou pra trás, eu vou pegar. Minha. 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 Amém. Amém. Ipon 65. Do mestre ainda. Ipon 65. Do Nelson Nakamura. Que top. E tem outro. Vou pegar um peixe com ela ainda. Ipon 65. Show. É isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Saiu peixe. Bastante peixe hoje. Tava bom. Tempinho tá dublado. Tá bom pra pescar assim. Não queima tanta gente né. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Dá um like. Ativa o sininho aí. Pra não tá perdendo nenhum vídeo nosso aí. E compartilha com seus amigos aí. Pra tá fortalecendo. Pra tá ajudando o canal aí. Show. Valeu. Fica todo mundo com Deus. Fui.